Se você dividir os 150 mil por pino do Atmega 328, você vai ter uma corrente de segurança de 13,68 miliampere. Então qual a corrente máxima que a gente vai usar aqui no nosso dimensionamento? É a corrente de segurança. No caso, para facilitar, eu vou colocar 13 mili. Tá bom? Beleza? Então, gente, sabendo que... Inclusive vou dar um play aqui para a gente ver se a gente acertou, né? Olha lá. Então a tensão do resistor do LED foi de 2,22 e a tensão do resistor 2,78, bem próximo aos 2,8 volts. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica. Então não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do eletrônica fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, clique, clique. Prontinho, eletrizou. Cargas positivas e agora vamos para cima. Uma coisa muito importante, tá? É a seguinte. Não basta só ligar um LED. Você tem que dimensionar com muita segurança o braço direito do LED, que é o seu resistor, né? E o resistor do LED, ele é o cara que, em série com ele, vai trabalhar com o famoso divisor de tensão. Legal, pessoal? Então, olha só que interessante, tá? Eu vou fazer um divisor de tensão bem rapidinho aqui, para a gente estudar esse dimensionamento do resistor do LED, tá? Pode parecer muito simples, né, David? Fala assim, ah, resistor do LED, putz, que negócio básico. Mas tem muita gente que, inclusive, o que eu estou falando aqui, você já passou por isso, né? Muita gente acha que, ah, resistor do LED, ah, usa 330, ah, usa 1K, ah, usa aí que vai dar certo, né? Isso aí, isso aí nem precisa calcular. Usa 330 que funciona, usa 1K que funciona. E muitas vezes as pessoas não se preocupam em dimensionar corretamente o valor do resistor, a partir de uma necessidade prática de funcionamento. Legal? Muito menos analisando o datasheet para ver esse critério de circulação máxima de corrente, tá, pessoal? Beleza? E, David, uma pergunta para você, meu querido. No que a intensidade de corrente sobre o LED influencia no funcionamento dele? A intensidade de corrente sobre o LED vai influenciar no brilho do LED, né? Vai fazer com que ele brilhe mais ou ele brilhe menos. Então, de repente, se você usar, seguindo essa fala anterior, usa qualquer um, põe 1K. Dependendo do LED, da tensão que você está utilizando, ele nem azende. Você vai falar, ih, está quebrado, queimou, o meu LED está queimado. E o pior ainda é que a pessoa, às vezes, vai na loja de eletrônica e ela vai brigar com o cara que vendeu, né? Fala, amigo! Ô, parça, você vendeu um LED aí, porém, que não acende. Você está de brincadeira comigo? Pois é, né? E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte, né? Que existem LEDs de potências diferentes. Então, para um LED de potência baixa, talvez 1K funcione bem. Porém, existem LEDs de potência de 3 watts, 4 watts, 5 watts. E aí, se você usar 1K, ele não vai funcionar. Legal? Então, fiquem muito ligados nisso. Olha o tamanho desse LED aqui, ó. Olha aí, ó. Esse daí já, tipicamente, que cor que é esse LED, David? Esse daqui é verde. É verde, esse é verde. Então, esse daí já pode ser um LED que pode trabalhar com seus 3 volts. É. Já é um LED que trabalha mais com seus 2 volts de intensidade. Esse aqui é aqueles LEDs que vão naquelas iluminações, nos tubos de iluminação de show. Sim. Nos spots de show. É bem potente. Spot de show. É bem potente. Aí, cada caso é um caso e por isso a gente tem que analisar todas as variáveis para dimensionar o resistor do nosso querido LED, tá? Então, pessoal, eu vou fazer uma análise aqui bem bacana com vocês, para que vocês possam aprender a dimensionar o resistor do LED, tá bom? Então, a primeira coisa, David. Se a gente considerar, vou dar dois cliques nesse LED amarelo aqui, ó. Ó, o Proteus está falando o seguinte, David, que a tensão desse LED é de 2,2 volts. Uhum. 2,2 volts. Perfeito? Perfeito? Se ele é de 2,2 volts, como que eu faço para saber a tensão que está no resistor? Ué, eu vou pegar... Quem é que está fornecendo tensão? Qual é a tensão que está sendo fornecida? Qual é o nível de tensão que está sendo fornecida? Bom, ali pelo Proteus, como não tem nada escrito, o padrão é 5 volts. Perfeito. Então, esse cara aqui, o power, o padrão é mais 5, legal. Mais 5, perfeito. Então, eu tenho um camarada oferecendo 5 volts para esse circuito. Toda a tensão que é oferecida para esse circuito, ela vai ter que ser consumida. Então, eu tenho certeza que os 5 volts que estão sendo aplicados aí, eles vão ter que ser consumidos. Se eu sei que o LED vai consumir 2,2 volts, o LED vai falar assim para o resistor. Resistor, cara, eu só vou segurar 2,2 volts. Tem como você segurar esse resto aí para mim? E aí, o resistor vai falar, ô meu camarada, deixa comigo que eu resolvo aqui. E aí, ele vai ficar com 2,8 volts. Perfeito, legal. Exatamente. Então, pessoal, para você calcular a tensão do resistor, vou montar uma formulinha bem básica, a tensão do R LED é igual ao VCC menos a tensão do LED. Perfeito? Então, para você calcular a tensão do resistor do LED, é só subtrair a tensão da fonte, da queda de tensão no LED, vai dar o restinho que vai ficar no resistor. Legal? No nosso caso, perfeito? O VR LED é igual a 5 volts menos a tensão do LED, que é 2,2. E aí, nesse caso aqui, então, o VR LED é igual a 2,8 volts. Agora, você tem que tomar muito cuidado, gente, com o seguinte. Esse 2,2 aqui, que é a tensão do LED, não é igual para todos os casos. Se for um LED diferente, que a tensão é 3, você vai ter que colocar 3 na pórmula. Se for um LED de altíssimo brilho, for 3,5, 3,5, é por isso que muitas das vezes você não pode usar o mesmo resistor para cada tipo de LED. Então, cuidado com isso. Tá bom? Fique ligado nisso. Por isso que quando a galera faz uma pergunta, professor, qual o resistor do LED? Depende. Qual é a cor, qual é a potência, qual é a corrente, né? Legal. David, qual é a corrente elétrica que os LEDs precisam em média? Os LEDs difusos, de baixo brilho, os que todo iniciante usa no protoboard, né? Para fazer seus primeiros ensaios. Os LEDs de baixa potência, brilho, suave. Qual é a corrente média que ele usa para funcionar muito bem? 20 mili. 20 miliampéres. Perfeito. Uma corrente média aí. Perfeito, né? Esses LEDs, pessoal, difusos de baixo brilho, baixa intensidade, eles vão funcionar muito bem de 5 a 50 mili. De 5 a 50 mili, eles vão acender bem. Onde 5, ele vai ter um brilho um pouco menor, e 50 vai ter um brilho fantástico. Brutal. Porém, se você trabalhar em 50 mili, a vida útil do LED tende a diminuir, porque você está tendo um esforço elétrico sobre ele maior. 5 mili, você tende a prolongar a vida útil do seu LED, tá? Beleza? Nesse caso, ó, para quem pegou desde o início da Masterclass, a gente falou o seguinte, que pelo critério de consumo máximo nos periféricos do Atmega 328, olha como isso é importante. O critério de consumo máximo do periférico, tanto superior quanto inferior do Atmega 328, diz o seguinte, que no máximo você pode ter uma somatória de 150 mili, tanto na metade de cima, quanto na metade de baixo. Se você dividir os 150 mili por pino do Atmega 328, você vai ter uma corrente de segurança de 13,68 miliampere. Então, qual a corrente máxima que a gente vai usar aqui no nosso dimensionamento? Tá bom? É a corrente de segurança. No caso, para facilitar, eu vou colocar 13 mili. Tá bom? Beleza? Então, gente, sabendo que, inclusive vou dar um play aqui para a gente ver se a gente acertou, né? Olha lá. Então, a tensão do resistor do LED foi de 2,22 e a tensão do resistor 2,78, bem próximo aos 2,8 volts. Tá bom? A gente dimensionou previamente, legal? Como que eu faço para saber o valor exato do resistor para circular 13 miliampere por essa malha aqui, ó? Corrente, pela lei de 1, é a tensão dividida pela resistência. Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir a calculadora aqui com vocês e vamos calcular. Tensão do resistor, 2,8 volts. 2,8. Dividido pela corrente. Qual é a corrente? 13 mili, é a corrente de segurança, ali do pino, considerando o fator de somatória total do periférico, para não superar o 150. Então, 2,8 dividido por 0,03, que é o 13 miliampere. igual de um resistor aqui de 215 ohms. Legal? Então, 215 ohms seria um resistor para que a gente coloque ele ali e circule, então, uma corrente de aproximadamente 13 miliampere. Legal? Vamos, então, agora aqui no nosso software Proteus e vamos colocar aqui o resistor no valor de 215, tá? Vou dar dois cliques sobre ele e vou trocar 330 por 215. E vamos colocar o famoso amperímetro. David, para colocar o amperímetro, é sempre em série ou em paralelo com o ramo que eu vou medir? É amperímetro, medida de corrente sempre em série. A corrente precisa passar por dentro do aparelho. Perfeito. Então, amperímetro, pessoal, ó, eu rompi a ligação aqui, então, a gente tinha essa ligação aqui do catodo do LED direto para o negativo. O que eu fiz? Rompi, coloquei o amperímetro em série para que toda a corrente da malha do ramo que ele está aqui, ó, passe por dentro dele para ele fazer a medição, tá? Vou dar dois cliques, vou trocar de amps para miliamps. 13 miliampere e vou dar um play. E olha lá a corrente que exibiu aqui, David. Bem próximo. Né? Então, 12,9 miliampere, que é bem próximo aí dos 13 miliampere. Fechou? E aí, muitas das vezes, as pessoas devem se perguntar assim, né? Mas, professor, eu não consigo comprar o resistor de 215. Não consigo comprar o resistor. não existe esse resistor. Como que eu escolho o resistor, David? E aí, agora, o que eu faço? Bom, você pode escolher um resistor próximo desse valor. Você vai numa tabelinha, vai no Google, procura uma tabelinha ou até no seu fornecedor e pergunta para ele, né? Quais são os resistores que você tem próximo desse valor que eu preciso? Aí você volta lá nos seus cálculos e vê se isso vai prejudicar muito, né? O nível de corrente que a gente vai ter nessa saída. Procura deixar um pouquinho abaixo para ter segurança, então você aumenta o valor do resistor porque ele vai segurar um pouquinho mais a corrente, ele tem maior resistência e assim você consegue deixar o seu Watt Mega protegido. Perfeito. Nesse caso aqui, pessoal, para quem usa o software Proteus, legal, na versão de demonstração gratuita dele mesmo, você pode vir aqui no componente e apertar aqui no P que é o pick from libraries e aí você pode digitar aqui o seguinte, minres, minres, o minres para os alunos do curso de eletrônica fácil, a galera já sabe que é o termo que você digita lá para pesquisar os resistores, legal? Beleza? E aí você digita minres 2, minres 2. E aí você clicando aqui, você já vai conseguir enxergar os valores que o Proteus vai oferecer para você. Então tem aqui minres 270, minres 240, minres 220, minres 200, tá bom? Então nesse caso, o mais próximo de 215 seria 220, legal? Então o Proteus te ajuda também na busca do do valor mais próximo de resistor, legal? Vou dar um replay aqui. E aí você usando então 220, o efeito colateral de você colocar um resistor de um valor um pouquinho maior é baixar um pouquinho a corrente. Então ao invés de 13 mil circulou 12,6 mil o que é muito mais do que suficiente para o teu LED acender de forma incrível, faixa preta sensacional e trabalhando dentro da margem de segurança do nosso querido Atmega328p, o microcontrolador do Arduino. Fechou? Parabéns para o Giovanni Polis que acertou, colocou os 220 e 11. E a outra forma, só para a gente fechar a resposta a essa pergunta, Gafsor, mas eu não tenho Proteus e agora que eu passo uso um potenciômetro, né? pode, pode usar, né? Pode, pode usar um potenciômetro. Mas o que você pode também, pessoal, é fazer o seguinte, é consultar a famosa tabela do padrão E24, legal? Então digitei tabela E24, tabela E24 resistores, legal? Quem é aluno da Eleitora Liga Fácil, sabe que a gente fala muito, né, dessa tabela, né, David? Opa, com certeza. Estamos sempre falando aí. E aí, nessa tabela E24, tá? A gente tem aqui, pessoal, os prefixos padronizados, prefixos padronizados de valores aí de resistores. Então você pode ter resistores com o começo 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6. Indo para o 2, a gente tem 2, 0, 2, 2, 2, 4 e 2, 7. O que isso significa é isso, que eu poderia ter 200 ohms, 220, 240 ou 270, tá? Então daí, então o 22 fala que o valor mais próximo para a gente usar seria 220 ohms, tá bom? Se você for usar um resistor de precisão da série E48, já tem o 215, David. Olha, já tem disponível. Então para quem for usar um resistor de tolerância de 2%, que é a classe E48, a E24 são resistores de 5% de tolerância. E48, 2%, já são resistores de 5 partes, tá? Já tem o 215. Então coloca o resistor de uma precisão um pouco maior, já tem aí o 215 disponível aí para vocês. Legal? Fechou? E para encerrar o dimensionamento do resistor, a gente precisa saber o quê? A famosa potência do resistor. O resistor não pode dimensionar o valor ômico dele, mas também quantos watts estarão dissipados entre os seus terminais, que é o que vai determinar muitas vezes o resistor vai queimar ou não. Tá bom? Como que eu faço para calcular a potência, pessoal? Pela lei de Ohm, potência, tensão vezes corrente. Legal? Qual é a tensão que vai ficar no resistor? 2,8. Qual é a corrente estipulada? 13 mili, 0,013. Então, a potência é de 36,4 miliwatt. Então, 36,4 miliwatt, gente, vocês poderiam usar tranquilo o resistor de um quarto de watt. Por que um quarto de watt? Porque um quarto de watt suporta, então, 250 miliwatt. Então, ele vai absorver essa potência de 30 e pouquinhos miliwatt, e para ele está sussa. Como eu sempre falo, está tranquilo, incrível, show de bola aí. Sensacional. Sensacional. Olha lá. Legal? Então, pessoal, poderia usar o resistorzinho de 220 aí, legal? 220 e 11, 5 watts. Esse resistor aqui, é interessante, né? De 220 e 20, apareceu um outro resistor de 100 e 11 aqui. Mas, também, digitei, mas eu digitei, mim e resto, também, né? Você não está no Proteus, né, professor? É, pô. Tá louco, hein? Olha lá. Está aí o famoso resistor de 220 e 11, vermelho, vermelho, marrom. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book, baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de eletrônica fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero, rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando o nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo, se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do eletrônica fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.